Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim fazer a maquiagem que demorou muito pro vídeo sair Mas eu vim fazer essa maquiagem pra vocês Então vamos lá, gente Primeiramente, primeiro de tudo o que eu queria falar é que se eu não estiver olhando pra vocês Que estão aqui, se eu estiver olhando assim pro lado É porque eu estou me olhando na câmera Mas enfim, eu tenho que olhar pra cá, tenho que olhar pra vocês Não tem que olhar pra mim, né? Esquece eu aqui, tenho que olhar pra vocês Tá, enfim Meu rabo tá super bonitinho hoje Eu preciso falar pra vocês Por que que esse vídeo demorou tanto pra sair Galera, esse vídeo foi um dos vídeos que mais demorou pra sair aqui no canal Ai meu beijo Vou colocar aqui no canal Tá, gente Depois, né, desculpa por esse enquadramento maravilhoso É porque eu tive que colocar aqui no tripé Tá, não tá no melhor enquadramento, mas enfim Terceira coisa Desculpa a minha cama bagunçada Desculpa a cama da minha bagunçada É porque a gente, juro, não tá tendo tempo Vou explicar tudo direitinho pra vocês Quando eu soltei o vídeo da maquiagem roxa Que, tipo, faz muito tempo que eu soltei a maquiagem roxa Muitos fãs pedi Ó, eu tô olhando pra mim Muitos fãs pediram pra fazer a maquiagem preta E tá Falei, vou fazer Só que aí, tipo, gente Na mesma semana que vocês pediram pra fazer a maquiagem preta Todo mundo aqui de casa pegou uma gripe muito forte Porque, tipo assim Tava muito frio Daí a gente pegou E, tipo, mudança de clima, essas coisas E aí a gente fica meio resfriado mesmo Pega tudo resfriado Todo mundo tava com resfriado forte Tipo, não só na minha casa Todo mundo, assim, na minha escola Tava, tipo, todo mundo, assim, com resfriado E daí a gente Nossa, aqui em casa pegou uma gripe muito forte Tanto que a gente foi até pro UPA, enfim Daí ele me receitou, tipo, uns remédios Daí eu tive que tomar uma semana Durante, tipo, uma semana E aí nisso eu falei Mano, eu vou gravar o vídeo depois Depois que eu melhorar Porque se eu fosse gravar o vídeo Meu olho tava lagogeando muito Aí se eu fosse passar rímel Ia ficar escorrendo Podia entrar maquiagem no meu olho Da infecção, essas coisas Então eu resolvi falar Não, vou fazer depois Aí peguei, tá Aí depois, na semana que a gente já tinha melhorado Veio a semana de provas Mano, essa semana Semana passada E essa semana Foi a semana que eu tô, tipo, muito estudando Porque no primeiro semestre Eu não fui tão boa em algumas matérias Então eu tive que estudar muito no segundo semestre Que nesse mês fecha as notas na minha escola Acho que em todas as escolas Do segundo semestre E eu tive que estudar muito Inclusive eu tava até estudando hoje Minha bolsa tá até aqui em cima da cama Acabei de estudar Já vim gravar um vídeo pra vocês Pra já editar hoje a noite Pra já sair esse vídeo Porque esse vídeo demorou muito Eu acho que vocês tão até pensando Que esse vídeo não vai sair Mas Saiu, vocês já tão vendo aí, né? Sério Eu queria muito fazer esse vídeo Mas eu não tava conseguindo arranjar tempo nenhum Tava, tipo, todos os dias Eu tinha que ficar estudando o dia inteiro Inclusive eu vou até Depois que eu terminar de gravar esse vídeo Eu vou até estudar de novo Pra geografia Bom E daí eu queria, tipo, pedir muito perdão pra vocês Não ter saído essa maquiagem Aí Calma aí Sábado Sábado Eu fui tentar fazer a maquiagem preta Que, tipo, sábado eu não tinha que estudar muito E daí eu fui tentar fazer essa maquiagem preta Só que, mano, não deu certo E, né, vamos ver se hoje vai dar certo Porque ontem não deu certo Sábado, quer dizer, não deu certo de fazer Hoje é segunda E sábado não deu certo de fazer a maquiagem E, tipo, não ficou muito legal o vídeo, sabe? Aí eu decidi Eu falei Mano, eu vou fazer outro E daí se esse aqui não der certo Vai ser esse aqui mesmo Porque senão o vídeo vai demorar muito pra sair Então vamos lá Colocar minha faixinha que eu tô falando Mas É, umas assuntas muito desimportantes Ui 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 Colocar o cabelo aqui, né Pra não ficar sujando muito Quando foi o dia de manhã Eu sempre começo a Eu sempre cuido da minha pele Então eu passei o protetor solar Hoje de manhã já Passei o protetor solar Mas vamos passar de novo, né Eu faço minha preparação de pele Ah, eu também passei rímel Pra péscola Mas tá vendo que saiu tudo, gente Vou passar agora a lágrima de um corno Gente, meu quarto é uma bagunça Mas nem sei eu vou achar as coisas Agora, gente Vou passar a base da Mary Kay Essa daqui, gente, é 2 Quer ver? Cadê onde tá escrito? Aqui, tá vendo? Beige número 2 Eu acho que não vai focar muito, né Os vídeos de maquiagem São os vídeos mais Acho que, tipo, os maiores, sabe Que tem no Nosso canal Porque é muito Muito Difícil fazer maquiagem Durante 10 minutos Ó, minha paletinha Ever Que eu uso pra vida toda Muito linda Olha Nessa Eu só tenho duas paletas Que é preta Que tem cor preta, sabe Deixa eu colocar uma Close aqui Ok Tá Essa daqui Que tem esses tonzinhos Do Pinterest Do Pinterest Sabe Que é, tipo, toda preta Mas Vamos fazer o esfumado Então, né, gente Ó Vou fazer o esfumado Com esse daqui Fazer a sombra com o dedo Porque pigmenta mais Então vamos fazer a sombra com o dedo Ah O preto Gente, desculpa se não dá certo Dessa maquiagem Mas eu juro que eu tô tentando Fazer o máximo possível Mas é muito difícil Fazer com a maquiagem Não sei se vocês vão compreender Mas, mano Ó Eu até peguei O pincelzinho Bom, gente Fui passando aí O pincelzinho Pra dar uma ajeitada, né Pra que ele tava mais borrado Do que não sei o que, né Então eu fui ali Dando uma ajeitadinha E aí vejo como ficou Tá, gente Eu vou passar a base de novo Nessa parte do meu osso Porque ficou, tipo, muito Vou passar um rebocão Agora também Ai, senhor Mas agora eu vou passar um rebocão Menos blocado Sabe? Porque eu acho que, tipo Não vai dar muito certo Mas vamos lá Vamos pro rímel Vou passar esse rímel Que vocês conhecem Da Eudora Su Olha isso Ai, que delícia Muito ASMR Galera Fui passando aí O rímel agora Como vocês estão vendo aí Que não é minha cara Que, né Lindeu E falo pra vocês Que tá seco Porque, ó Tá seco mesmo Mas eu sempre passo ele Nos cílios inferiores Agora eu vou passar Esse lápis aqui Da Vult B Tudo bem Vou passar o meu blush Sabe se eu vou passar Eu acho que eu sempre passei blush Nunca passei O bronzer Nas mesmas maquiagens Que eu faço, né Bem, uma coisa É porque, na verdade Na câmera Eu não tô pegando Um blush Eu passei muito A minha câmera Tá, tipo, mais branca Mas, na verdade É, tá tudo muito diferente Gente, eu tenho que mostrar Pra vocês A sombra Que a gente comprou Pra fazer vídeo Então, se vocês quiserem Que eu faça Uma sombra De dual cores Olha essa sombra Gente, que maravilha Se eu conseguir abrir Eu posso até mostrar Pra vocês Ó É muito linda E também Comprei Este delineador Olha só Gente, é maravilhoso Ele é muito pequenininho Mas eu não vou mostrar Pra vocês agora Ai, gente Juro que tá entrando Alguma coisa No meu olho Não vou mostrar Pra vocês Agora Tipo, hoje Porque Porque eu vou Fazer um vídeo Ó, vou passar Este batom aqui Tá Tentando fazer Delineado Gente, eu sabia Fazer delineado Mas, tipo Eu sabia Tipo, antes Mas agora Eu não sei Eu não sei Eu não sei Vamos passar O iluminador A gente vai passar Com o dedo mesmo Assim, ó Passa no nariz Também Pra dar aquele brilho Aquele glow Que a gente gosta Então, gente A minha maquiagem Foi essa Mentira A gente tem que passar Uma coisa Nessa boca Como a nossa maquiagem É toda preta Eu vou fazer Um batom preto Vai ficar meio esquisito Mas tudo bem Vou pegar a mesma sombra Que eu passei no olho, tá E passar aqui, ó Só paga o mico Meu Deus, velho Ficou muito estranho Minha maquiagem Gente, eu vou tentar Eu juro que eu vou tentar Fazer mais vezes Maquiagem preta Tipo, só preta Pra mostrar pra vocês Como que vai ficar Porque eu não tô conseguindo Fazer maquiagem preta Tá borrando demais Olha o resultado Como ficou Tipo, meu batom Ficou muito estranho Ficou tudo muito estranho, gente E juro que tem alguma coisa Dentro do meu olho Mas esse foi o resultado da make A gente deixa Outra maquiagem Aqui pra mim fazer E se esse vídeo Bater a meta de 15 likes Eu volto aqui pra fazer Se vocês Baterem a meta de 15 likes Eu vou fazer Um Gente, eu vou fazer Um vídeo Tentando fazer Delinear de gatinho Editando o vídeo Esqueci de falar Tchau pra vocês Mas, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Estão editando no mesmo dia Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Até o próximo Gente, eu acho que tipo Esse vídeo foi um dos que Sei lá Não deu muito certo A minha maquiagem Eu não gostei muito Mas Vocês pediram muito Pra mim fazer essa maquiagem Eu coloquei muito Expectativa Que ia dar certo Mas infelizmente Não deu certo Mas a vida é assim mesmo, gente A gente vai treinando E uma hora A gente consegue E eu vou ficar treinando aqui E aí o dia que eu conseguir Eu grabo pra vocês sim Mas Eu queria falar pra vocês Deixarem aqui nos comentários Outros vídeos Pra mim poder fazer De maquiagem Pode ser vermelho Azul, amarelo Ou pode ser até tipo Duas cores Tipo Sei lá, gente Pode ser o que vocês quiserem Vocês decidem, entendeu Esse canal, gente É praticamente de vocês Vocês decidem tudo Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijão E até o próximo vídeo Uhul Tá Tchau 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 Tchau